Eu falo, olha aqui, ó, essa poxa. Ah, poxa. E aí, mãe? E aí? Colocou o vizinho no lugar dele? É ruim, hein, Marraia. Pelo contrário, já tá assim, ó. O homem vem até que dá aula pra era sábado. E que aula é essa, mãe? Tu nunca nem quis pegar na caneta? Ah, que isso que eu não vi o pilote dele. Ah, pilotão. Ó, mãe. Fazer isso com Moreira, bro. Tu não pode ficar trocando esse... Olha lá. Mãe, é isso? Eu tô nova, porra. É, você me ouviu. A única vida que a gente tem pra viver é essa. E pra viver pobre, uma vida já tá de bom tamanho, né? Verdade. Mãe, sinceramente, eu tô desistindo de você. Sério, cara. Porra, tá pior do que a chapeira em ovo. E esse que você nunca procurou no Moreira, que é mole. Nossa, que... É... Gostei de mim. Ai, sogrinha, mas você tava tão animada. É. Eu estava no passado, por exemplo. Porque a mulher grávida não pode falar em funk, não. Que mulher grávida, mãe? Pelo amor de Deus, você tá viajando. Por acaso tu fez outro filho? Eu vou fazer. Com o professorzinho. Qual vai ser o nome da criança dessa vez? Zói. Zói? Que lindo. É uma homenagem à filha da Sabrina Sato? É uma homenagem a vocês. Todos zoiudos. Obrigada. Que isso, Cunha? Que que é isso? Tá passando mal, menina? Não, Carol. Tá aqui passando mal. Tô aqui treinando meu quadradinho de quatro. Ai, Cunhada, tu podia me ensinar a dançar? Claro, Cunha. Salta o som lá pra gente dançar. Eu moro. Vem embora, ó. Quadradinho. Tá louca, tá doida, tá doida, tá doida, tá doida. É bom ou não? É isso? Pô, que a sapinda é fácil, né? Esse mais, Brite? Isso é Cunha. Eu acho que eu cheguei no meu limite. Nossa, pra fazer essa merda aí também é um corpo estranho desse, né, garota? Ai, não, quem era? Rainha da Passarela. Mãe, por acaso, sabe dançar? Claro que eu sei, querida. Eu não sei se vocês comentaram. Eu fiz parte da Galatas Popozuda, amor. Sério? Você é fã? É fã. Então, Santa, que eu vou te contar. Conta, conta, sogrinha. Em dezembro de 86, eu era residente ali de Quintino Boca e Uva. E aí, quando eu tava correndo uma hora, eu encontrei Valesca. Popozuda? Aham. E aí a gente se afinizou, tivemos uma relação. E nessa época, eu dava direto o disco de ouro. Mãe! Querida, eu tô falando do disco de ouro do programa do mini-calc. Eu era aquela moça que a gente tava falando, Seu Gugu, é hora do disco. Ih, a questão é... Oi, menina, vamos dançar. Tudo bom? Eu tava limpando o chão agora. Ah, eu vi que você tava... Eu vi, eu tava loucona. Era o chão, né? Novidades boas. Quais, quais? Ai, o presidente da associação de moradores vai lá dar um... O que ele confere pra gente do Bairro Funk? Que barato, né? Que barato. A nossa aula... Tá de pé? Aí depende de você. Esse negócio de ficar de pé é mais pro homem. Eu não vou gerar nenhum tipo de problema na sua casa, não, Porque eu soube que você é comprometido. Não, na verdade, o que é comprometido é meu dinheiro, né? Com as contas. Eu mesmo tô... Então sábado tá de pé. Ah, eu já te falei que depende se você vai... Tá bom. Então até sábado. Até sábado, cara. Meninas, até... Tchau. Valeu, valeu. Eu estou enamorada. É, eu tô vendo. Tu tá ridícula. Acho que tu podia pelo menos tentar fazer que nem eu. Dar uma de difícil. Pra quê? Tanta coisa boa pra dar pra dar de difícil? Ah, uma porra. Brity, vamos pra casa. Não, eu tô dançando... Você tá ensaiando. Com ela não, tá? Ela se chamou um exemplo. Mãe, que prazer pra estar me ensinando. Brity. Tá? Isso, eu vou ficar aqui dançando. É isso mesmo. Agora, se tu não tem mulher pra tomar conta de você, quer pegar, pega, Luiz.